A curiosidade pode ser um dos primeiros motivos a levar os jovens a consumir drogas, mas certamente não é o único. Num mundo que primeiro deslumbra, os jovens podem seguir por caminhos de dor e sofrimento e terminar com uma doença chamada dependência de drogas. Eu conversei esta semana com o Carl Lopes e a história que vocês vão ouvir agora é o relato dramático de quem passou por tudo isto e transformou o próprio sofrimento em livro, o título Ala Fechada. Carl Lopes é casado, pai de duas filhas e não nega que perdeu muito em função das drogas. Segundo as próprias palavras, ele se tornou um prisioneiro num submundo de dor e fragilidades. Ele mesmo é quem nos conta como tudo começou há 18 anos atrás. O Carl fumou maconha pela primeira vez aos 12 anos de idade. O Carl, o que que te levou às drogas? Eu comecei nas drogas por um problema que os adolescentes todos hoje enfrentam, né? A gente, essa identificação, a falta de identificação da gente, né? Esse mundo conturbado que a gente, o adolescente, ainda não conhece direito. E é toda essa competitividade que o mundo exige da gente. Aí, no meu colégio, um colega lá, me convidou pra fumar e eu fui. E o que que tu sentiste por essa primeira vez? Eu senti o que, eu acho que toda pessoa que tem problema de dependência química passa por essa experiência, que foi aquele diferencial dos outros. Eu me senti diferente dos outros. Já naquele momento? Já naquele momento. Eu senti que, fazendo aquilo, eu estava sendo diferente, estava tendo algo mais que os outros não tinham. Mas aí as coisas começaram a acelerar gradativamente, à medida que a idade vinha avançando, né? Que eu ia ficando um pouco mais velho. E aí, comecei a utilizar cada vez com mais frequência. E também a facilidade, né? Porque aí eu comecei a ter dinheiro, de mesadas, isso e aquilo, pra sair pra festinhas, tal, tudo. E aí começou a ficar mais fácil, né? E com que idade tu consideras, assim, que tu realmente te tornaste dependente da droga? Eu acho que foi aos 16 anos, Renata. Porque aos 16 anos foi uma coisa muito diferente, aconteceu comigo, com relação às drogas. Eu larguei a maconha, né? Porque, como eu sempre digo, a maconha é a porta de entrada apenas, muitas vezes até o álcool. Eu larguei a maconha, comecei a consumir álcool em excesso, sabe? E aí comecei a ir pra drogas mais fortes, né? Que drogas foram essas? Bom, eu comecei primeiro, eu utilizei ácido, né? LSD. E aí, utilizei, tive algumas viagens, assim, até que um dia eu tive uma viagem ruim, que chamam de bad trip, né? E aí foi terrível, foi terrível. Foram alucinações horríveis que eu tive. E aí resolvi não utilizar mais aquilo e durante mais algum tempo fiquei fumando o azedo. Mas aí, logo, logo, eu passei pra cocaína, que era uma coisa que estava começando na época, né? E a gente encontrar aqui no Rio Grande do Sul. E aí, daí foi. A cocaína começou a se tornar... Calma, me diz uma coisa. Todo adolescente acha que é suficientemente controlado pra largar a droga. Contigo foi também assim? Eu acho que com todos os dependentes químicos, é assim. Pelo menos, assim, é o que eu, nas conversas com dependentes químicos em recuperação e até independentes químicos que estão na ativa hoje, todos demonstram isso. Porque a gente acha, né, que a gente sempre pode controlar. Ah, eu bebo quando eu quero, paro quando eu quero, eu fumo quando eu quero, paro quando eu quero, cheiro quando eu quero e também paro quando eu quero. Isso é uma verdade? Não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira que nós fazemos pra nós mesmos, né? Pra nos enganar, pra não admitir a dependência. Bom, foi ser pai aos 19 anos. Ser pai na adolescência não é uma coisa tão fácil assim. E também já está com essa questão da dependência química... Já instalada. Eu te digo o seguinte, Renata, foi muito importante pra mim ser pai aos 19. Porque eu acho que foi aos 19 que eu comecei a tomar consciência dos meus problemas. Quando a minha filha nasceu, eu me lembro direito, eu estava na maternidade e olhei pra aquele pedacinho de gente tão frágil, né? Eu pensei, pô, eu tenho que melhorar a minha vida, a minha qualidade de vida pra dar uma coisa melhor, um futuro melhor pra essa criança que está nascendo agora. E a partir dali, por exemplo, eu dei uma parada nas drogas pesadas. Mas, em compensação, o álcool começou a ser cada vez mais, vamos dizer assim, um esteio de meus problemas. Na tua vida de casal, isso não prejudicava? É impossível que alguém volte pra casa no final de semana bem depois de ter bebido, né? Claro, não prejudicou muito, né? As brilhas foram frequentes, a gente se separou muitas vezes por causa disso. Nós temos uma história de amor que é muito bonita, até porque a gente já... Nós já estivemos nesses 12 anos que a gente já está juntos, né? A gente esteve 10 vezes separado. Recasamento. 10 vezes de recasamento. 10 vezes de recasamento. Mas que bom que a história é bonita. É, é uma história muito bonita. Ela é uma pessoa maravilhosa. A dependência química, que reações ela causou a ti a nível profissional e a nível pessoal? Como é que tu pode nos resumir isso? Chega um ponto da vida da gente que tu não consegue mais trabalhar direito, né? Começa a se faltar nas segundas-feiras, começa a sair mais cedo, começa a chegar mais tarde, né? A todo um processo que cada vez vai se avolumando, se avolumando, se avolumando, cada vez mais. E que vai, assim, retardando o teu crescimento profissional. Eu diria até que fazendo tu recrudescer no processo. Diz uma coisa, tu te sentias menos do que os outros? Quando usava droga, não. Quando usava droga, pelo contrário. Mas quando estava de cara, como dizem. Aí sim, aí sim, uma depressão terrível, né? Por quê? Aliás, por que não? O que é que tu sentias de fato? Eu sentia... Eu sentia que alguma coisa estava me faltando. Eu sentia que alguma coisa estava extremamente errada, mas ao mesmo tempo não conseguia encarar aquilo. Tu sabes que tu não eras capaz de levar uma vida normal sem a droga? Exatamente. É exatamente isso que eu corto. Eu pensava que se eu não tivesse, vamos dizer assim, a droga como minha companheira, eu não conseguiria ser aquela pessoa que eu era, que eu me achava tão brilhante, me achava tão boa nas coisas que eu fazia. Isso é um erro, é um equívoco tremendo.